Senhoras e senhores, para as palavras iniciais deste evento, nós convidamos a falar o senhor diretor-presidente da Anvisa. Com a palavra, o diretor-presidente William Dipp. Bom dia. Queria começar nos desculpando pelo horário avançado que a gente está começando essa cerimônia, devido a acontecimentos fora do alcance da nossa agência. Agradecer a presença de todos, começando pelo João Gabardo dos Reis, secretário executivo do Ministério da Saúde, o senhor Wanderson Kleber, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, seu Paulo Welbel, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, representantes de embaixadas do setor produtivo, da sociedade organizada, servidores dessa casa, senhoras, senhores, senhores parlamentares presentes, membros do Ministério Público, diretores das agências, ex-presidentes e ex-diretores dessa casa da Anvisa. Muito grato pela presença do ex-presidente Gonçalo Vecina, do senhor Cláudio Maiorovitch, do Dirceu Raposo. Aos diretores dessa casa, Fernando Mendes, Renato Porto, da diretora Alessandra Bastos, que sem o qual esse evento não poderia estar ocorrendo. E nem a história da Anvisa poderia ser contada. Estamos todos aqui reunidos para comemorar o vigésimo aniversário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vinte anos é pouco tempo para uma entidade com propósitos tão amplos, tão complexos e tão relevantes. No entanto, a lista de benefícios prestados à população brasileira em sua breve existência é extensa e substantiva, dando-nos a confiança de estarmos no caminho seguro da gestão com responsabilidade e com ênfase em resultados. Aniversários são datas propícias à reflexão sobre o tempo passado, os desafios enfrentados, os êxitos a serem preservados e os obstáculos a serem ainda transpostos. É sempre útil recordar que a Constituição de 88, generosa e visionária, deu voz ao Sistema Único de Saúde, que assegura acesso integral dos brasileiros à saúde pública elevada ao patamar de dever do Estado e direito de todo cidadão. A meta é de uma empresa sem par. Alcançá-la num país com as características geográficas históricas, econômicas e sociais do Brasil, tem sido uma tarefa gigantesca, árdua, mas sempre muito estimulante. Somente 11 anos após a promulgação da Constituição e a formalização do SUS, seria criada uma das ferramentas essenciais da sua implementação. Foi assim que, em 26 de janeiro de 1999, seria inaugurada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Sua missão era, e continua sendo, promover e proteger a saúde da população, assegurando o controle da produção e do uso de todos os produtos e serviços nacionais e internacionais. Portanto, estamos falando não apenas de medicamentos e outros produtos médicos e serviços de saúde, mas também de alimentos, cosméticos, saneantes, derivados de tabaco, agrotóxicos, sangue e hemoderivados. Vamos, além de elaborar regulamentos técnicos, as famosas Resoluções de Diretoria Correlegiada, as RDCs. Sem similaridade no mundo, nos aliamos a outras áreas do governo, para controlar portos, aeroportos e fronteiras, nos assuntos afetos à vigilância sanitária. Evidencia, sim, a importância que tem para nós a interlocução com os órgãos da justiça e com as administrações estaduais e municipais do Brasil, desenvolvendo o país, criando empregos, renda e inovação. Apesar da crise econômica, o setor continuou tendo saldos positivos. Quero ressaltar a relevância da atuação da Anvisa na área econômica. Regulamos 22,7% do PIB brasileiro. Apesar da crise econômica, todo o setor regulado cresceu continuamente na casa superior a dois dígitos e sem registro de desemprego. A agência tem se empenhado, dia após dia, para cumprir sua própria missão de ser uma promotora universal da saúde. Criamos condições para que todos possam desfrutar de produtos e serviços eficazes, seguros e de qualidade. Mas não é só isso. Estamos todos os dias trabalhando para garantir por meio da convergência e segurança regulatória o desenvolvimento, criando emprego e renda para todos que vivem no país. Cito dois exemplos. Ações de simplificação regulatória, focadas na gestão de risco sanitário, reduzir os prazos para análise das anuências de importação. Antes, a espera em média de 48 dias. Hoje, é de 3 a 7 dias. Essas medidas geram uma economia nos gastos só com armazenamento de mais de 600 milhões de reais por ano, reduzindo, assim, o custo Brasil. Passamos também a conceder certificado de boas práticas de fabricação de medicamentos, insumos e produtos por meio de avaliação prévia e não apenas por meio de inspeção em loco. Só essa mudança representou uma redução de 44% na fila original. Queria anunciar a presença do nosso querido ministro, Luiz Henrique Mandetta. Seja muito bem-vindo à sua casa. Obrigado. Queremos continuar sendo uma alavanca da prosperidade, atuando de forma ágil e transparente na proteção do ativo fundamental do progresso, que é o bem-estar dos trabalhadores brasileiros. Cabe sublinhar ainda a constante necessidade da Anvisa de um diálogo construtivo e permanente com o Itamaraty, a fim de assegurar que os reais interesses brasileiros sejam defendidos com eficiência nos organismos internacionais e em outros fóruns com atuação vinculada à área da vigilância sanitária. Nessas duas décadas, posso dizer com tranquilidade, cumprimos o papel esperado pela sociedade. A Anvisa contribuiu para a consolidação da política nacional dos genéricos e similares, que ocupam 65% do mercado farmacêutico brasileiro. A entrada desses produtos no mercado fez cair o preço de medicamentos e contribuiu para ampliar e garantir o acesso da população a fármacos seguros e eficazes, custando no mínimo 35% menos do que os de referência. O impacto do aprimoramento da regulação também é percebido no aumento de oferta de produtos para a saúde. Somente em 2018 foram aprovados 5.780 produtos, que correspondem à regularização de quase 16 produtos por dia. Cabe notar que esse número representou um crescimento de 11,4% entre 2016 e 2018, ou seja, em apenas três anos. A Anvisa implementou o sistema de notificação de eventos adversos, regulamentou regras de boas práticas de fabricação para diversos segmentos, implantou o Sistema Nacional de Informação para o Controle de Infecção em Serviços de Saúde e as redes de serviços sentinelas de monitoramento da resistência microbiana e de investigação de surtos em serviços de saúde. Ao longo desses anos, a agência criou e apoiou diversas ações em parceria com diversos órgãos, o Brasil com normas para o comércio de antibióticos, receituário de controle especial e a regulamentação de bancos e tecidos oculares. Criou ações para a redução do consumo excessivo de sal e açúcar e investiu na segurança sanitária em navios de cruzeiro, na ampliação do processo de pacientes aos serviços de hemodiálise e no estabelecimento de restrições aditivas de tabaco. O monitoramento do risco em sangue, outros tecidos, células e órgãos também merece constar no rol das nossas melhores realizações. Nos últimos meses, trabalhamos com afinco para acabar com as filas. Chamo atenção para as filas em aeroportos e unidades de atendimento da Anvisa, criando mais uma vez, em parceria com o Ministério da Economia, uma nova forma de emissão e entrega de certificado internacional de vacinação. Com o uso de ferramenta digital, vamos oferecer, a partir de hoje, o certificado através do preenchimento de um formulário do Portal do Cidadão. O cidadão brasileiro será o primeiro em todo o mundo que poderá, de maneira cômoda, eficiente e gratuita, receber o certificado em seu e-mail. A lista de realizações é longa e nos enche de merecido orgulho. Seria impossível citar todas aqui. São 20 anos de muito trabalho. Mas não nos iludimos. Sabemos que há muitos desafios à frente e vamos precisar de talento, organização e empenho de cada um de vocês para superá-los. É urgente estabelecer a regulamentação de novas tecnologias para todas as áreas de saúde. A inovação é cada vez mais rápida. Fortalecer o pós-registro dos bens e produtos. Dar maior celeridade no processo de registro, sem perder o foco no adequado e proporcional controle de risco sanitário, é obrigatório. Para os dias de hoje, a população nos desafia a intensificar o relacionamento direto, investindo na modernização de nossos canais de comunicação com o público. Todos precisamos da Anvisa. É necessário saber onde encontrar e utilizar todos os produtos e serviços corretamente. Esse desafio passa pela importante interlocução e agilização do diálogo com parcerias com os poderes judiciários e legislativos, em torno de políticas e procedimentos que protejam realmente o interesse do povo brasileiro. Na era da comunicação digital, assume prioridade inevitável a tarefa de ouvir o cidadão brasileiro. Conhecer suas demandas e dialogar com ele Para tanto, aperfeiçoamos o serviço da nossa ouvidoria, agilizando-nos o serviço de atendimento ao cidadão, além de ampliar o alcance e melhorar a interlocução pelas redes sociais. A percepção do usuário é fundamental para fazer dele um parceiro na tarefa de construir a melhor vigilância sanitária possível. Daí a prioridade que merece a comunicação. Precisamos mostrar aos brasileiros que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está presente em praticamente todos os momentos do seu cotidiano. A água que ele bebe, a produção agrícola, a fabricação de quase tudo o que ele come, a segurança dos medicamentos que ele toma, os procedimentos médicos que ele precisa e se submeter, e a qualidade dos cosméticos que ele e a sua família usam, tudo isso é a matéria-prima diária do trabalho dos técnicos e demais funcionários da Anvisa. Todas essas atividades são monitoradas pela agência, para que todos os contribuintes, sem distinção de etnia, religião, opção política ou situação econômica, possam se beneficiar dos padrões adequados de qualidade aos assegurados pela lei brasileira. Fincamos na nossa história os valores da ética e da responsabilidade como agente público. Mostramos nossa capacidade de articulação, integração no campo nacional e internacional. Somos, portanto, reconhecidos em diversos fóruns, sentando a mesma mesa com autoridades sanitárias seculares. Mas 20 anos é pouco. Ainda somos jovens. Temos uma equipe competente e entusiasmada. Não falta em nossa equipe a vontade de acertar e o empenho para trabalhar em prol da construção do bem-estar da população brasileira. Uma construção que, afinal, não tem fim, pois contribuir para a prosperidade do país e melhorar a saúde dos brasileiros são tarefas permanentes e que nos emocionam a cada dia, não tenham dúvida. Fazemos isso pensando em cada um dos nossos filhos, em cada um de vocês. Essa é a razão de ser da Anvisa. Essa é a missão que a Anvisa se dedica, hoje e sempre. Muito obrigado. 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 Senhoras e senhores, nós anunciamos presente no dispositivo o senhor ministro de Estado da Saúde, ministro Luiz Henrique Mandetta. E convidamos a falar, neste momento, o senhor secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Com a palavra, o senhor Paulo Webel. Boa tarde, senhoras e senhores. Ao cumprimentar o nosso ministro Luiz Mandetta, o João Gabardo, secretário executivo do Ministério da Saúde, e o presidente Dib da Anvisa, cumprimento todas as senhoras e senhores, os parlamentares, pessoas da imprensa, e principalmente os servidores, funcionários, colaboradores da Anvisa pelos 20 anos. O presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes e todos os membros do governo estão muito comprometidos com duas pautas principais. Além de melhoria no aspecto social, a melhoria econômica, as reformas estruturais, uma agenda que é comum de todos os ministérios, agências e autarquias. A simplificação da vida das pessoas, da vida das pessoas, dos empreendedores, das empresas do Brasil. Como o presidente gosta de dizer, tirar o governo do cangote, das empresas e das pessoas. E acho que hoje, nos 20 anos da Anvisa, é um dia simbólico, porque mostra o compromisso da agência com o cidadão, com as pessoas que estão lá na ponta, que muitas vezes não acompanham o trabalho da agência, no dia a dia, os desafios da agência, mas que vão ser beneficiadas por uma medida muito importante, e como o presidente Diby colocou, única no mundo. O Brasil liderando no mundo em termos de governo digital. Somos mais de 120 milhões de pessoas no Brasil que são usuárias da internet. Temos a quarta maior população mundial conectada à internet. A economia digital cresce duas vezes mais rapidamente do que qualquer economia tradicional. Ou seja, temos uma oportunidade brutal. E a transformação digital que o governo brasileiro passa e vai continuar passando, ela vai se intensificar. Nos próximos 24 meses, vamos converter mais de mil serviços públicos em serviços digitais. Serviços com mais transparência, mais eficiência, mais possibilidade de acompanhamento, de melhoria de gestão, de ganho de efetividade para a população que está lá na ponta. São os nossos pagadores de imposto, aqueles que dão a receita, que permite ao governo fazer melhores políticas públicas. Políticas públicas baseadas em evidências, em dados, em realmente um compromisso de fazer mais e melhor a cada dia. O ministro Paulo Guedes gosta de dizer, cada real gasto pelo poder público deve ter o mesmo nível de compromisso, de cuidado que nós temos com cada real gasto por nós e pelas nossas famílias. Se o governo tivesse compromisso e terá nessa gestão, nós temos certeza que o Brasil vai muito mais longe. Nós vamos usar a inteligência artificial para mensurar o impacto das políticas públicas, para qualificar o trabalho que nós realizamos, para identificar fraudes, inconsistências e oportunidades de melhoria. Nós vamos disponibilizar a identidade digital. com o apoio fundamental do Tribunal Superior Eleitoral, será possível todos os brasileiros terem uma identidade nascida em ambiente digital, que vai facilitar a vida das pessoas, o acesso aos serviços públicos de qualidade. Faremos essa conversão e essa transformação digital, porque isso é a melhor forma de nós darmos efetividade, eficácia e eficiência na nossa prestação de serviços. Queria cumprimentar a equipe da Secretaria de Governo Digital, liderada pelo Luiz Felipe Monteiro, cumprimentar o Gleison Rubin, que também participou desse trabalho como secretário executivo do planejamento, mas, acima de tudo, cumprimentar os membros do Ministério da Saúde e da Anvisa por esse compromisso. Nós temos que continuar nesse trabalho, tem outros serviços que nós prestamos. Nós prestamos serviços para pessoas, nós prestamos serviços para empresas e nós prestamos serviços para outros sub-entes nacionais, que dependem do nosso trabalho diário, do nosso compromisso público de servir e servir da melhor forma possível. E eu acredito que nessa transformação digital que nós estamos fazendo com o certificado de vacinação internacional, não poderia ser um exemplo melhor desse compromisso com as pessoas. Nós temos mais de 2 mil brasileiros que pedem todo dia esse serviço, que antes podiam se deslocar muitos quilômetros, milhares de quilômetros para obter esse certificado. E hoje conseguem fazer isso da sua casa, conseguem imprimir isso aí, um documento que é aceito em nível mundial. Então, é esse tipo de exemplo que o Brasil precisa dar, de compromisso com as pessoas, de compromisso de servir e de transformar. Cumprimento, mais uma vez, a Anvisa por esse trabalho, e de que nós ficamos muito felizes de sermos parceiros e de ver que existe um compromisso real de desburocratizar, de simplificar, de tornar o governo digital, ocupando menos tempo e recursos da sociedade para que a gente possa investir nas atividades fins que impactam a sociedade brasileira. Muito obrigado e parabéns a todos vocês. senhores e senhores, nós anunciamos as palavras do senhor ministro de Estado e da Saúde com a palavra o senhor ministro Luiz Henrique Mandetta. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Estou vendo aqui pela nominata do cerimonial que algumas pessoas que me são muito caras, que têm uma trajetória já antiga na saúde pública, estou vendo aqui Tassiso Peroni, estou vendo aqui Marcos Pestana, estou vendo Alan Rick, estou vendo Irã, não estão aqui. Então, eu cumprimento o William Dib, que foi meu companheiro lá na Câmara, diretor-presidente da Visa em seu nome, Dib, cumprimentar todos os colaboradores, todos os diretores, todos aqueles que têm uma dedicação à equipe. O João Gabardo, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, o Paulo Huber, secretário-especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, a senhora Socorro Gross, representante da OPAS e da Organização Mundial de Saúde no Brasil, o Vanderson, Kleber de Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Maira Isabel Pieiro, secretário de Gestão do Trabalho de Educação na Saúde, Leonardo Vilela, presidente do CONAS, em seu nome, Leonardo, cumprimentar todos os gestores estaduais, estenda a todos. não estou vendo aqui o representante do CONASEMES, mas estenda ao CONASEMES o meu respeito, os meus cumprimentos, ao Fernando Pigatto, presidente do Conselho Nacional de Saúde, em seu nome, que se estenda a todos aqueles que trabalham nos fóruns dos usuários e fóruns dos trabalhadores do nosso sistema de saúde. Gonçalo Vecina, ex-presidente da Anvisa, o Dirceu Raposo Melo, ex-presidente da Anvisa. Cadê o Dirceu? Ah, estava te procurando. Faz tempo que não lhe vejo. Um abraço. Quantos debates, naquela Comissão de Seguridade Social e Família. A todos os diretores e diretoras da Anvisa e a todos aqueles que eventualmente não estão aqui nominados, mas que representam órgãos. Está aqui o deputado Coringa, que é lá do meu estado, meu suplente, prazer vê-lo aqui. Ao Cleiton, que é secretário lá da Fundação de Trabalho, envolvido com uma área muito similar. Muito obrigado pelo comparecimento. E a todos vocês que os reconheço quase como todos interessados no tema Anvisa e alguns que vieram pra abraçar, cumprimentar a Anvisa por esses 20 anos. Em 1999, ainda era o governo do Fernando Henrique, nós tivemos o surgimento de quase praticamente todas as agências. Os legisladores de então pensavam nas agências pra liberar o mercado, mas moderá-lo, tirar o excesso, arbitrar os conflitos, mas permitir que uma economia liberal de concorrência se estabelecesse no país. O início é sempre de estabelecer as bases, estabelecer o padrão de relacionamento, estabelecer os critérios, a maneira como isso se dá. Não é fácil iniciar um trabalho de agência em que você tem no cenário internacional grandes agências que já fazem com um número enorme de servidores e um aparato enorme de infraestrutura, nascermos e praticamente sermos comparados ainda na nossa primeira década de vida com um padrão que nós estávamos conquistando. Mas foi muito importante que a Anvisa tenha contado com a parte técnica, sempre antepondo a parte política, principalmente no início das suas atividades. A base foi sólida. A base sendo sólida, ela resistiu a muitas tentativas políticas de uso político que, infelizmente, fizeram com que várias das agências saíssem um pouco do rumo para o qual elas foram criadas. a Anvisa conseguiu se manter dentro do seu objeto, embora sempre pressionada a que adote os padrões de outras agências muito graduadas, muito afora e diminua o seu potencial de crescimento. O que, obviamente, nos faz a reflexão de que, se fôssemos simplesmente carimbadores das decisões de outros países, não deveríamos nem tê-la criado, simplesmente nos submetido à regra mundial. Portanto, a Anvisa faz 20 e, com certeza, fará 20 mais 20 mais 20 crescendo tecnicamente. A ciência se impõe. Não existe pergunta que não possa ser feita. Não existe evidência que não possa ser questionada e solicitada. agora, a Anvisa não pode ser um entreposto comercial burocrático onde um país planta dificuldades para que as pessoas possam empreender, investir, sabendo da estabilidade das regras e estabilidade das leis. É preciso atentar muito às grandes confidencialidades que existem nos documentos e no fluxo de documentos dentro desta agência e das demais sobre pena das pessoas questionarem juridicamente a própria lisura do processo de análise e divulgação dos boletins e informações que são de detenção da Anvisa. Não há um tema que a gente não possa encarar e não possa dizer. Há que se investigar, há que se olhar e há que se dar respostas. A sociedade não permite mais passar ao largo das questões. nós iremos encará-las todas e se tivermos que corrigir rumos, corrigiremos. Se tivermos que achar parceiros para nos ajudar em compliance, em governança, para dentro das nossas agências, assim os solicitaremos. Nós queremos fazer a Anvisa cada vez mais sólida, mais técnica e se impor, como já se impõe muitas vezes, como uma das melhores agências graduadas. e quem sabe em um futuro as outras agências e os outros povos não falem. Olha, depois que a Anvisa reconhecer, aí você pode reconhecer que o padrão dela já está estabelecido. Eu acho que muito vocês já conquistaram, muito os funcionários da Anvisa já conquistaram. Há muitas e muitas ocasiões em que a técnica da Anvisa prevaleceu. nós temos um povo inventivo, criativo, pedindo passagem, são brasileiros e esse governo parte da credibilidade do cidadão. Nós estamos aqui para atender as pessoas e não para atender aos interesses de A, B ou C. Que o povo brasileiro seja sempre o primeiro beneficiado, que a humanidade agradeça sempre a presença das agências, que os nossos legisladores possam aprimorar. Eu acho que tem muito da Anvisa para aprimorar. Eu já vi grandes debates, não só na área da saúde humana, mas já vi na parte de saúde animal, no questionamento da questão dos fitossanitários, há grandes questionamentos, são pontos natural que assim o seja e que bom que assim o seja porque significa que estamos vivos, alertas, debatendo e acharemos o nosso caminho. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa acelerar. Nós precisamos avançar muito na questão de órtice e prótese. Quando teve a CPI da órtice e prótese, acho que era Peronde que estava ou era Pestano, enfim, não, Geraldo Rezende. Foi feito um grupo, inclusive, para que viesse para cá para poder colocar alguma ordem. nós não conseguimos, nós praticamente não avançamos nos registros, nos modelos, são mais de 80 mil itens que precisam ser normatizados e a gente precisa avançar na licitação para colocar moralidade e colocar um critério técnico e científico nessa questão. No mais, é cumprimentar a todos aqueles que fazem da Anvisa nesses 20 anos, alguns que chegaram aqui no primeiro dia da agência, que estão os 20 anos completos, outros que passaram aqui e dedicaram, como disse eu e outros colegas que aqui dedicaram parte da sua vida para a construção dessa agência, os nossos agradecimentos, o agradecimento de todo o Ministério da Saúde, de todo o governo e a todos aqueles que estão por vir, que venham, conheçam e reconheçam a Anvisa e ajudem que ela possa se impor tecnicamente como a melhor agência de vigilância do mundo. Um abraço, parabéns à Anvisa, em seu nome, Dib, estendo os parabéns a toda a sua equipe. Nós teremos agora o descerramento da placa comemorativa dos 20 anos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Para tanto, o senhor diretor-presidente, William Dib, convida o senhor ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Madeta, também o senhor secretário-executivo, João Gabardo dos Reis, além do senhor secretário-especial, Paulo Hebel, e também dos diretores da Anvisa, Renato Porto, Fernando Mendes e Alessandra Bastos. Por gentileza, senhores, os senhores são convidados para este momento quando se dará o descerramento da placa comemorativa dos 20 anos da Anvisa. Obrigado, Paulo Suss. Obrigado, Senhoras e senhores, nossos agradecimentos a todos os presentes, aqueles que participaram desta sonoridade. Está encerrada esta cerimônia. Obrigado. Obrigado.